Pra prazer, chegue, chegue, chegue que é o louco E o torcido só quer ir a favela Cê é putaria que tu gosta É o malu chefe da tropa Pega o moleque na voz Pirra é louco Pra quem desacreditou O Favela chegou Os cachorro na quarentena Tá daquele jeitinho Quando passar essa onda Vai tirar você do cio Prepara aí cadela, segura a pepega É o bonde da tropa, só os loucos da favela É o bonde da tropa, só os loucos da favela É o bonde da roupa Agora que eu saio da coleira O bagulho vai ficar louco É o dog mal treinado que te pega e faz gostoso E quando a lily cantar Eu vou dar ideia a tu O sol dos cachorro O que te voa é só botada É só botada, é só botadão E tu é só botada Pai, pegadão E tu é só botada, é só botada Bota, bota Bota, bota 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 Bon Favela no beat Moleque brabo colocar Bota 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 Os cachorro na quarentena Cabe aquele jeitinho, quando passa essa onda Vai tirar vocês do cio Prepara aí cadela, segura a pepeca É o bonde da tropa, só os loucos da favela É o bonde da tropa, só os loucos da favela É o bonde da... Agora que eu saio da coleira, o bagulho vai ficar louco É o dog mal treinado que te pega e faz gostoso E quando a Lili cantar, eu vou dar ideia a tu, uhu, uhu O sol dos cachorro que te doa, é só botada, é só botada, é só botadão E tu, é só botada, é só botada, é só botada, é só botada, é só botada Tavela no bicho, moleque bravo dos vídeos Tchau, tchau, tchau